Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter vocês aqui Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda Vou deixar aqui na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo, meu Instagram Eu sempre posto fotos lá de achados, eu decidi mostrar pra vocês o look que eu vou gravar vídeo hoje Vou gravar vídeos de comprinhas pra gente ter como conversar um pouquinho, ter looks aqui que eu sei que vocês amam tanto ver Então eu decidi mostrar o meu macacão, gente, esse macacão aqui lindíssimo da Renner que eu gosto muito, muito dele Ele é um macacão estilo alfaiataria, tem essas preguinhas aqui, esse cinto que ajuda a dar uma acenturada E aí, gente, eu coloquei a minha mulezinha pra ficar em casa mesmo Vou gravar aqui no quarto, que é o lugar que eu sempre gravo Então é bem tranquilo de usar essa mule Estou com o meu conjuntinho de esmeraldinha Que já tinha um tempo que eu não usava porque o meu colarzinho, ele arrebentou Aí eu mandei pra consertar e chegou essa semana Bolsa, não tenho bolsa pra mostrar pra vocês porque eu vou gravar mesmo, né? Então é esse, gente, o look de hoje pra vocês Pra gravar vídeos aqui, pra produzir um conteúdo Pra gente se distrair um pouquinho de tantas notícias ruins, né? Se Deus quiser, nós vamos conversar novamente e vamos falar Tudo isso passou, já voltou todo mundo à sua rotina E estamos livres, graças a Deus Eu creio que em breve isso vai acontecer Beijo e até o próximo vídeo que eu for gravar Boa tarde, gente, hoje é sexta-feira e eu acabei de gravar um vídeo pra vocês Com looks com a saia preta longa Uma saia lindíssima e muito versátil Eu fiz vários looks que até eu mesma me surpreendi Com a quantidade de opções que a gente tem, assim, muito interessante Se eu já tiver postado, eu vou deixar aqui em cima pra vocês E aí, como eu vou gravar o vídeo agora falando, né? Explicando direitinho sobre os looks Eu decidi ficar com esse look aqui Que é o look que eu mais gostei Então eu vou mostrar pra vocês agora Essa camisa aqui, maravilhosa Com essa estampa lindíssima Essa camisa é até da minha mãe, gente E ela está aqui comigo Eu amei esse look porque a estampa da blusa tem preto E aí a saia preta também, né? Então super conversou Ficou muito lindo esse look A saia, ela é maravilhosa Veste super bem Comprei na usual essa saia Já tenho tempinho, mas ela é da marca Mercato E ela é linda, gente Muito maravilhosa E aí, gente, pros pés eu fiquei com essa mulhinha preta aqui Que vocês já viram, né? Essa mulha aqui é da Marisa Custou R$29,00 E ela é lindinha, gente Além de ser super confortável A camisa, ela é da Renner Super linda Com esses botões aqui, prata Tem como levantar a manguinha assim Quando está muito quente Igual hoje Está um pouquinho quente assim E eu amei, gente O look de hoje Eu espero muito, muito Que vocês também tenham gostado E assim seguimos, gente Com os looks De gravar vídeo Já que a gente não está podendo sair, né? Um beijo muito grande Boa tarde, gente Hoje é terça-feira Mais um dia de gravações por aqui E eu vou mostrar o meu look pra vocês Um look que eu usei nesse vídeo Vou falar sobre calça vermelha Uma peça, sete looks Vamos versatilizar o nosso guarda-roupa Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa Pra gente usar de várias formas Então, por isso, eu até criei uma playlist aqui no canal Falando sobre moda consciente E tem, assim, várias formas de você usar uma única peça Essa calça vermelha é a escolhida de hoje Mas tem outras também Eu vou deixar tudo aqui pra vocês nos cards E vamos logo falar do look, né? Estou com essa blusinha aqui Maravilhosa De mangas bufantes Essa blusa, ela é toda em crochê Foi minha sogra que fez E ela é maravilhosa, gente Eu sou apaixonada por ela E hoje, pra não criar muito volume Eu coloquei ela, assim, um pouquinho pra dentro E ela ficou estilo um cropped Porque como ela tem bastante tecido na parte de baixo Ela vem até aqui, mais ou menos Ela estava dando volume aqui na calça Mas aí eu coloquei, assim, dobradinha Ficou tranquila de usar Tem manguinhas bufantes Vocês sabem que eu amo, né? E tem também, aqui nesse look Que é a minha calça vermelha Que vocês sabem que eu uso muito A calça vermelha da Renner Que todo mundo gosta dela Todo mundo comenta Que ela realmente, gente, é maravilhosa E aí escolhi uma sandalinha nude Pra completar o look Pra ficar com essa pegada, assim, bem romântica E aí? O que vocês acharam do look? Vão comentando aqui embaixo Qual foi o look que você mais gostou? Boa tarde! Hoje é quinta-feira E eu estou aqui gravando mais um vídeo De peças super versátiles pra vocês E hoje é dia de eu mostrar as minhas peças indispensáveis Aquelas peças, assim, que eu não vivo sem Que me ajudam a multiplicar o meu guarda-roupa Digamos assim, que são as peças chaves, sabe? Aquelas que fazem toda a diferença Pra fazer essa multiplicação que a gente tanto ama E aí, gente, eu escolhi pra gravar esse look aqui Com uma t-shirt basiquinha Uma blusa básica, branca Que todo mundo tem que ter, né? E aí coloquei o meu vestido Da Renner Aquele vestido caneladinho que eu tenho Tá até aqui por baixo, ó, gente Eu transformei esse vestido Em uma saia midi Coloquei o tênizinho branco Pra conversar com a blusa básica Que tem uma pegada um pouco mais casual, né? E eu achei que o look ficou maravilhoso Já tenho mais um look aqui Além do vestido Posso usar também como uma saia E eu achei que esse look ficou ótimo também Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Oi, gente! Hoje, segunda-feira Estou aqui mais uma vez Um dia de gravações aqui E hoje, gente, eu estou com uma super novidade Vocês já devem estar percebendo aí, né? Que eu estou com essa blusa aqui Que é super tendência E hoje nós vamos falar no vídeo Sobre a Muscle T Essa blusa aqui Que tem essa manguinha um pouco mais alta Algumas tem até ombreira, sabe? Mas essa, gente, eu adaptei com o que eu tinha aqui E eu fiz um truquezinho muito, muito básico Que eu nem usei costura nem nada Não recortei e eu transformei Uma camisa de David E uma t-shirt básica branca Em uma Muscle T Não percam esse vídeo Que vocês vão gostar bastante E aí eu escolhi o look que eu mais gostei Para mostrar aqui para vocês Que é o que eu vou gravar também E é com essa calça aqui Maravilhosa Que vocês já conhecem, né? Essa calça aqui eu comprei na Liriti Uma loja que tem no Rio de Janeiro Não sei se em outros estados tem também, gente Mas é uma calça clochar Pantacu Tudo junto, misturado E para vocês verem que apesar dessa blusa aqui Mesmo tendo uma pegada mais urbana Ela super funciona Também com peças mais elegantes Sociais como essa Eu amei esse look, gente Deixei a minha correntinha por cima, assim, da blusa Para trazer um toque extra de estilo Minha pandorinha de sempre Aí estou com o brinquinho da parte de baixo, né? Conjuntinho E é esse, gente O look de hoje para vocês Aqui para esse dia Super especial De gravação Com muitas dicas De tendências Um beijo E até mais Mais um dia de gravações por aqui, gente Estou me divertindo Usando tudo que eu tenho no meu guarda-roupa Como que a necessidade faz O gato pular Porque eu estou Tendo muitas ideias de looks Que eu nem imaginava E que funcionam Dão certo E esse aqui, gente Eu amei Esse vestidinho aqui Que eu só usava ele Para dias mais quentes Fresquinhos Eu posso agora usar no inverno Eu amei a sobreposição Aliás, o tema do vídeo de hoje É sobreposição E está muito interessante, gente Como você versatilizar suas peças Para usar tanto no verão Como no inverno também Está genial Vocês vão amar esse vídeo E a única coisa que eu fiz, gente Foi colocar essa jaquetinha Por cima do meu vestido Esse vestido aqui Lindíssimo Que eu recebi Da New Chic Essa loja super parceira Aqui do canal Usei esse vestido Até numa viagem Que eu fiz Para Maceió E agora, gente Eu vou poder usar no inverno também Coloquei a sandalinha da Luisa Barcelos Essa aqui, rasteira Muito linda Mas eu poderia colocar com o sapato fechado Se o dia estiver mais frio Gostei muito do resultado Brinquinho que eu estou usando Esse aqui de flor Que é lindo, né? E eu amei, gente O look de hoje Ah, eu fiquei até com a bolsinha aqui Para mostrar também Essa bolsinha minha da Colt Eu tirei a alça E estou usando como clutch Espero que vocês também Tenham gostado Amando compartilhar meus looks Aqui da vida real Dos vídeos para vocês Tchau Tchau